Quanto vale uma Messa? Uma volta, alguns fãs dele eram perguntados a São Pio de Petretina qual o significado, o valor da Santa Messa. E ele disse assim, Filho meu, como posso explicar-a? A Messa é infinita como Jesus. Que dê um angelo, o que seja uma Messa? E ele me responderá com verdade. Capisco o que é e o que se faz, mas não compreendem, mas quanto valor há. Um angelo, milha angeli, todo o céu sabe isso e assim pensam. Por isso, agora, 11 setembro, iniciaremos o curso sobre a Santa Messa. Expliqueremos a Santa Messa, a parte da Messa, mas o nosso desiderio, davvero, não é só tanto fazer conhecê-lo, mas principalmente amare. É este ato, dicemos, que é o momento que Jesus se faz presente. em mezzo a nós. Se explicaremos todos os significados do colore litúrgico, o significado de cada gesto, porque se deve fazer o segno da cruz, o significado das bracas, dos sacerdotes, e todos tentaremos explicar todas as partes da Messa. Por isso, invito a todos, agora, domenica, 11 setembro, às 17h30, na chiesa de São Benedito em piscina de Trasteveli.